Oração a Santos Carlos Luanga e companheiros Deus Todo-Poderoso, que destes aos mártires Carlos Luanga e seus companheiros a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai-me também a nossa fraqueza para que possamos viver firmes em nossa fé, como eles não hesitaram em morrer por vosso amor Por Cristo nosso Senhor, amém São Carlos Luanga e companheiros mártires, rogai por nós Amém